A CIDADE NO BRASIL 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 Se põe óculos escuros Tentando esconder O olho roxo e o hematoma Porque apanhou pra valer Teu marido de ameaça De injuria de imunidade Isso é violência doméstica Vamos aplicar em Maria da Penha então A lesão é qualificada O agressor está numa enrascada E se você quiser além De prisão preventiva também E essa legia aplica Quando a vítima é a mulher E independentemente De sua orientação sexual Lei Maria da Penha Projequim não vai não Não cabe pena de cedo Da básica De prestação pecuniária Tem medidas protetivas De afastamento do lar Podendo até proibir O agressor da vítima Se aproximar A vítima não poderá Entregar intimação Nem notificação Nem notificação Ao agressor Tem medidas protetivas De afastamento do lar Podendo até proibir Podendo até proibir O agressor da vítima Se aproximar Nem Maria da Penha Projequim não vai não Não cabe pena de cedo Não cabe pena de cedo Da básica De prestação pecuniária Tem medidas protetivas De afastamento do lar Podendo até proibir O agressor da vítima Se aproximar De afastamento do lar De afastamento do lar texto para vocês que se chama o ecossistema jurídico o mito da ordem e o medo do caos o caos o estado primordial primitivo do mundo é o caos era segundo os poetas uma matéria que existia desde tempos imemoriais sob uma forma vaga indefinível indescritível na qual se confundiam os princípios de todos os seres particulares caos era ao mesmo tempo uma divindade por assim dizer rudimentar capaz porém de fecundar e fecundou ao parir um sem número de leis os seres humanos vão tentando por ordem em seu mundo pois o caos lhes mete medo o medo da confusão das coisas mas mover desses futuros que tudo é desordem mas se da história pudermos concluir que a lei é convenção o que dizer então da ordem não será uma convenção ao quadrado ordem e progresso este lema de influência positiva que ostenta o nosso lábaro estrelado sugere que sem uma coisa não existe a outra contudo poderíamos perguntar de que ordem nos fala o lindo pendão da esperança que ideia de progresso ele nos passa existe apenas uma única ordem capaz de conduzir a um avanço que seja ao mesmo tempo político econômico social e moral cada qual tire suas próprias conclusões voltemos a ordem ao seu mito e ao medo do caos em nossa incursão pelo direito volta e meia deparamos com a polissemia não será diferente no caso da palavra ordem esta pode significar um arranjo adequado para obtenção de determinados resultados baseado em critérios previamente escolhidos como uma ordem alfabética por exemplo mas também pode referir-se a algo bem arrumado organizado sistematizado como dizia de cartes na esfera ordem jurídica tanto pode ter o sentido de conjunto de normas estabelecidas ordem ordenamento jurídico como de tranquilidade pública resultante da observância da lei estando neste caso associado ligado à ideia de disciplina e subordinação dominação pode ser utilizado igualmente na acepção de ordem judicial mandado adivindo de uma autoridade constituída com legalidade legitimidade por tudo isso no âmbito do direito a ordem tem sido relacionada tanto a noção de hierarquia quanto a noção de busca pelo conhecimento ou cognição epistemológica Antônio Cavalcante da Costa Neto e assim nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre procedimento 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 também é uma ordem específica nós vamos seguir uma determinada ordem uma determinada sistematização para falarmos dos procedimentos que existem dentro do direito processual penal uma mudança que foi bem drástica foi com a lei 11.719 de 2008 no nosso direito processual penal que trouxe algumas mudanças que muitos advogados da área criminal não perceberam a sua importância cometeram muitos erros algumas coisas ainda não prestam atenção que hoje vou destacar isso brevemente para nós os procedimentos como nós sabemos eles são em regra ordinário sumário e sumaríssimo e nós vamos ter um rito especial que vai ser do tribunal do júri das legislações especiais o procedimento comum ele será ordinário então sumário sumaríssimo basicamente ele vai ser tratado de acordo com a quantidade da pena máxima aplicada para cada crime ou seja quando a pena máxima privativa de liberdade aplicar em 4 anos o procedimento a ser empregado será ordinário o sumário e em abstrato for inferior a 4 anos e superior a 2 anos de pena privativa de liberdade o procedimento o procedimento sumaríssimo será utilizado nos crimes de menor potencial ofensivo que tem pena de dois anos de reclusão ou seja continuam sendo tratados pela lei 9.099 de 95 que é o Juizado Especial que vocês tiveram uma disciplina específica é importante destacar que o advogado deve estar atento porque a sua defesa deve pautar se conforme cada procedimento eu vou preparar a minha defesa enquanto advogado de acordo com o rito processual os procedimentos informados eles vão estar nos artigos 394 e seguintes do código de processo penal o procedimento processual ao final penal ele trouxe então ele instituiu a possibilidade do juiz rejeitar a denúncia ou a queixa se for ação penal privada por intermédio de uma liminar ou seja sem ser feita toda a instrução processo sem fazer oitiva de testemunha sem citar o réu sem fazer audiência quando ele não rejeitar eliminar da denúncia ou da queixa ele vai receber essa denúncia essa queixa que é feita pelo MP e nesse caso ele vai ordenar então a citação do acusado para que ele se apresente no prazo de 10 dias para fazer sua defesa e reconstituir o seu advogado então é importante frisar que o prazo para apresentar a defesa quando a citação for feita por edital será contado do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído 10 dias se ele for encontrado né se ele for citar 10 dias para ele constituir advogado e apresentar a sua defesa e se for por edital assim começa a contar a partir do momento em que ele for encontrado né e uma coisa importante aí de destacar quando é citado e o juiz pede para constituir um advogado nesse momento o advogado já vai fazer uso do contraditório que já tem uma denúncia ou já tem uma queixa e o advogado vai preparar então a sua defesa preliminar nessa defesa preliminar nós não precisamos contar detalhadamente qual é a nossa defesa nós podemos fazer uma defesa singela como também nós podemos fazer uma boa defesa porque porque se eu fizer uma boa defesa eu vou antecipar algumas partes do meu processo ou seja se nessa primeira defesa em prol do contraditório né do meu cliente nessa defesa preliminar eu alegar tudo que eu puder e mais um pouco constituir testemunhas uma única audiência eu posso solucionar tudo ao invés de ter uma audiência o juiz vai fazer toda a instrução os debates e aí marca outra audiência eu posso retirar essa outra audiência se eu constituir uma defesa bem feita então eu vou ganhar tempo principalmente no início da nossa advocacia né que nós a gente sempre começa até atado né então é hora de saber ganhar dinheiro rápido aí né o advogado ele deve ficar atento a forma de apresentar a sua defesa ou seja assim que citado no prazo de 10 dias o defensor deverá apresentar a defesa e no texto ele poderá arguir as preliminares ele pode apresentar documentos justificativas especificar provas a rolar testemunhas exceções suspeições impedimentos que ele quiser bem entender poder pode só que em regra se seguirmos a doutrina não deve deve ser superficial mas se pode vamos fazer uso porque nós vamos ganhar uma etapa lá na frente como a defesa no processo penal é ampla o advogado tem um bom caminho na produção da sua defesa não é adequado que o advogado exponha toda a sua defesa em sede de resposta escrita pois o momento mais adequado é futuramente ou seja em sede de alegações finais é isso que a doutrina diz mas eu posso expor tudo lá no começo já eu tentar tentar ganhar tempo lá na frente solucionar o meu conflito antes e a defesa preliminar ela é obrigatório se ela não for apresentada dentro do prazo o juiz vai constituir vai nomear um outro advogado para fazê-lo por isso que é importante passear no corredor do fórum né porque não tem advogado juíza vai chamar o primeiro que tiver lá apresentada defesa preliminar os autos serão conclusos ao juiz para análise do que foi descrito na denúncia e defesa preliminar nesse momento processual o juiz pode tomar algumas decisões se nessa defesa preliminar eu já pedi apresentar as minhas oito testemunhas ou cinco depende do procedimento eu apresento isso produz as provas necessárias fundamento tudo com jurisprudência com doutrina com posicionamento e aleguei tudo que eu podia mais um pouco eu vou fazer o juízo de convencimento admissibilidade do juiz quando tiver audiência que vai ouvir as testemunhas de acusação né vai seguir toda a ordem e o real por último o juiz pode dar uma sentença ali nesse momento e não adiar isso para ter alegações finais ele pode no final dessa audiência pedir que sejam feitos os memoriais orais e aí eu vou fazer uma defesa oral e nessa única audiência solucionar o problema do meu cliente ao invés e depois de adiar isso é aí que tá o pulo do gato que ninguém ensina abisso o juiz pode quando ele recebe então a denúncia ou a queixa ele pode absorver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente de licitude do fato as escudentes de licitude né entender que houve excludente de culpabilidade salva inimputabilidade quando o fato narrado evidentemente não constitui crime ou quando for extinta a punibilidade do agente se o juiz entender que não houve nenhuma adequação dos casos citados né distinção da licitude da culpabilidade ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento e se na nossa defesa preliminar tiver tudo bem fundamentado nessa audiência de instrução e julgamento ele vai julgar ele vai dar a sentença nessa audiência foi aglutinado quase todo procedimento penal sendo este importante o momento de produção de quase todas as provas a doutrina fala quase todas as provas em regra faça isso mas nós podemos fazer diferente nada impede com o novo procedimento a parte inclusive poderá poderá requerer esclarecimento de perito desde que o arrole e de imediato apresente as perguntas por escrito antes da audiência se eu quiser ouvir o perito enquanto promotor ou enquanto advogado eu tenho que arrolar pedir isso lá na minha defesa preliminar e o promotor pedir lá na denúncia na queixa se não pedir eu posso pedir isso na audiência se eu pedir isso na audiência eu tenho que convencer o juiz de que isso é importante ouvir o perito é importante se eu convencer o juiz de que ouvir o perito é importante nessa audiência de instrução e julgamento o juiz vai então suspender a audiência marcar uma nova audiência para citar o perito para que ele se manifeste para intimar o perito para se manifestar então se a gente fizer tudo antes nós vamos eliminar quase tudo e aí numa única audiência acabamos com o conflito com a lide e vamos ganhar o nosso importante ainda frisar o deslocamento do interrogatório do réu para o final da audiência ou seja são ouvidas todas as testemunhas e apresentadas todas as provas e ao final o réu vai ser interrogado nessa audiência serão ouvidos primeiro as testemunhas de acusação depois as testemunhas do réu será feita a careação que é o por cara a cara né frente a frente ato pelo qual se apura verdade no depoimento das partes e das testemunhas colocando uns na presença dos outros para que sejam esclarecidas contradições e divergências quando necessário reconhecimento de pessoas ou coisas objetos né da prática delituosa e no final o interrogatório do acusado é nesse momento que o nosso cliente vai prestar o seu depoimento e vai se defender se for juizado especial vai ter essa primeira audiência primeiro vai ter uma conciliação se for possível né nós estamos falando de crime não temos ainda muita aplicabilidade de mediação né mas também é possível uma mediação aí no crime se fosse no sul teríamos uma mediação aí nesse intermédio ocorreu uma mudança coisa mais importante na forma de inquirição das testemunhas ou seja a parte deve formular as perguntas diretamente para as testemunhas e essa foi uma boa inovação ao procedimento por quê porque antes as perguntas feitas as testemunhas e ao réu pelas partes tanto pelo promotor quanto pelo advogado não deveriam ser feitas ao juiz o juiz refazer a pergunta para o acusado é para o réu né que já é processo para o réu responder com o artigo 212 isso muda ou seja as partes podem fazer a pergunta diretamente ao nosso é o juiz 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 responde para a parte não precisa mais disso isso já tá extinto pode fazer diretamente a parte é trouxe também o código de processo penal uma grande amplitude para o réu ou seja o defensor pode fazer as perguntas livremente sem precisar dirigir a pergunta o juiz e este repetir tal pergunta a testemunha o que muitas vezes é feito de maneira distorcida pergunta de um jeito e vai lá o advogado ou promotor de justiça usa uma palavra eloquente que distorce toda situação por isso a pergunta hoje pode ser feita diretamente para pessoa para que não ocorra isso no interrogatório o réu pode se defender apresentando a sua versão sobre os fatos narrados na a denúncia ou na queixa ação pública ou privada poderá também se for o caso confessar o ocorrido que às vezes é a solução mais adequada geralmente nos homicídios vai confessar né que praticou nós vamos buscar diminuir a pena trazendo os motivos os outros crimes também é possível confessar e reduzir a pena tomar cuidado para não sair do fórum feliz que tirou o cliente do homicídio passou ele para o atrocínio né olha a pena cuidado terá um abatimento na pena né se o réu confessar segundo artigo 65 a gente sabe que uma vez que confessa a pena vai ser um pouco vai ser diminuída o juiz deverá levar em consideração todas as provas é que carregam o processo que sustentam os autos do processo como as provas testemunhais as provas periciais verificando se nelas existem correlação com o fato que está sendo confessado pelo réu ou que não está sendo confessado pelo réu e pode realmente chegar para a conclusão de que o acusado é mesmo o autor do crime ou que não é o autor do crime e ele pode sentenciar nessa audiência se ele consegue se convencer disso é nós não temos a obrigatoriedade de obrigar o nosso cliente a confessar é porque nós sabemos a verdade absoluta nós sabemos sempre uma verdade relativa não é isso que eu sempre falei para vocês desde o primeiro semestre não existem verdades absolutas que absoluta é a memória o cliente vai chegar no nosso escritório na nossa frente ao ar a defensoria enquanto defensores ou no npj lá no estágio e aí ele vai pegar e vai contar uma história para mim eu vou acreditar na história do meu cliente e vou fazer a defesa em cima da a história do meu cliente significa que eu estou mentindo não eu estou fazendo a história do meu cliente se alguém mentiu foi ele não fui eu e que que nós vamos fazer se ele confessar para mim enquanto advogado é óbvio que eu vou fazer com que ele confesse o crime cadê minha consciência moral cadê a minha ética e se eu fizer ele confessar o crime qual é o meu papel enquanto advogado enquanto defensor diminuir a pena dele mas ele vai cumprir a pena esse é o nosso juramento esse é o nosso papel enquanto advogados enquanto defensores não é mentir reduzir pena e no tribunal do júri nós vocês aprenderam lá no primeiro semestre também que por mais mais esdrúxulo que seja faça toda defesa pedindo redução de pena mesmo que é impossível e no final peça absolvição porque na hora de dos jurados votarem os quesitos os jurados não são formados em direito eles vão votar errado e votando errado nós vamos ter a pena diminuída se nós ficarmos batendo na mesma tecla nós vamos ter a pena sempre aumentada então faz a tese toda com base na redução de pena e no final peça para absolver mesmo que seja incabível uma loucura dizer isso peça absolvição no final sempre a tese foi toda para redução da pena mas no final peça absolvição confunde a cabeça do jurado o jurado vai votar a nosso favor nós vamos reduzir a pena que é o nosso objetivo que o nosso cliente vai ter confessado muito difícil um júri em que o cliente não confesse ou que não se tenham provas de que ele é o autor do delito e terminada a inquirição das testemunhas lá na audiência né voltando o ministério público querelante o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou de fatos apurados na instrução então na audiência de instrução julgamento juiz vai ouvir as partes vai ouvir o acusado e se eu enquanto advogado quiser pedir a produção de uma prova eu vou pedir se o juiz conceder ele vai me dar o prazo para que essa prova seja produzida eu vou apresentar as provas e vai conceder prazo contraditório para o mp eu já respondo aqui não dá para eu ver quem é tá eu sei que alguém carguei na mãozinha daqui a pouquinho já olha é a outra parte vai se manifestar porque tem um contraditório se manifestou marca outra audiência e aí vai tudo de novo por isso que os processos demoram né não havendo diligência ou sendo estas indeferidas não aceitas pelo juiz as partes apresenta apresenta apresentarão alegações finais orais no prazo de 20 minutos então se juiz virar e falar faça as alegações finais doutor ou faça o memorial geralmente eles falam memorial faça o memorial e você virar e falar assim doutor eu gostaria de fazer um memorial por escrito e entregado aqui 15 dias ele vai virar para você e vai falar o senhor não é doutor coisa nenhuma né então nós temos que ter uma boa oratória uma boa escrita porque em algum determinado momento nós vamos ser pego de surpresa uma maioria das vezes e vamos ditar detalhadamente a defesa do nosso cliente desde o cabeçalho até o pé de se deferimento então nós temos que tá com isso cravado na nossa consciência e sempre com o código de baixo do braço né e proferido não desculpa no procedimento de tóxicos é vai ter um rito específico na lei maria da penha tem um rito específico que a legislação especial não é desarmamento é específico legislação especial tudo que tiver legislação especial eu vou seguir o rito especial na prática como na maior parte das comarcas a pauta de audiências é extensa e o tempo do juiz é pouco na maioria das vezes as apresas as alegações finais são apresentadas por intermédio de memoriais escritos geralmente em 15 dias mas quando o juiz tá com a pauta tranquila ele manda fazer oral então tem que ficar preparado também no caso do juiz caso de entender que o caso é complexo ou for muito grande o número de acusados conceder-se as partes o prazo de cinco dias sucessivamente para apresentação de memoriais memorial tem o mesmo sentido de petição escrita né uma manifestação resumindo tudo os procedimentos são ordinário sumário e sumaríssimo e o especial que vai ser das legislações especiais que vai cá e o do júri do júri tá dentro do código de processo penal das leis especiais tá dentro das leis né dos das normas infra constitucionais o procedimento ordinário é aquele em que eu posso ter oito testemunhas e a pena vai ser e agora maior ou menor que sinal é esse é maior ou igual a quatro anos sempre que a pena for maior ou igual a quatro anos o procedimento é ordinário como que a gente sabe o sinal aí né lembra da aula de matemática quando o professor fazer esse sinalzinho a gente foi um pauzinho que virava número sete né sete maior que quatro que ao contrário não é isso o vai ser procedimento sumário quando for de dois a quatro anos e nós vamos ter cinco testemunhas e vai ser o procedimento sumaríssimo que vai ser o juizado especial criminal lei 9.099 dois anos então então igual abaixo de dois anos vai ser sumaríssimo de dois a quatro vai ser sumário e acima de quatro ordinário o rito especial ele tá presente no corpo do código de processo penal que vai ser o do júri e fora do júri e fora nas leis é nas normas infraconstitucionais processo processo nós temos que entender que é o conjunto de atos que tem a tendência de fazer valer a prestação jurisdicional penal que tem a tendência de fazer com que se atendê a tutela jurisdicional em âmbito criminal são todos os atos realizados para que se tenha uma tutela o procedimento é a forma como vão ser atuados como vão se desenvolver esses atos do processo para que se chegue ao fim do meu pedido para que eu tenha minha tutela então procedimento está dentro do processo processo é amplo cheio de fases que começa lá com inquérito policial vem 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 chegou no oferecimento da denúncia da queixa o juiz recebeu a denúncia ou a queixa vira processo aí que o réu passa a ser chamado de réu começa o procedimento ordinário sumário sumaríssimo especial e o procedimento comum é dividido em ordinário sumário sumaríssimo como nós vimos pena superior a quatro anos de liberdade provisória né é ordinário de quatro a dois vai ser sumário e menos de dois mais sumaríssimo no âmbito do procedimento especial vai estar inserido todos os ritos que tem uma regra própria específica e nós vimos isso lá no primeiro semestre quando nós fizemos júri simulado embora fosse simulado estivéssemos no primeiro semestre nós seguimos todas as regras todo padrão é só lembrar daquele júri que vocês vão lembrar de todos os detalhes do rito do júri para ferir o tipo de procedimento então nós vamos levar basicamente em conta o valor da pena privativa de liberdade né qual é a a quantidade que foi a ferida de pena a prática delituosa independentemente se lá na pena tá descrito pena de tantos anos e multa esquece a multa é a pena tá se tiver escrito e multa esquece e é só a pena é isso que nós vamos usar para os procedimentos e aí eu trouxe algumas coisinhas para nós analisarmos hoje porque casar com um advogado ou uma advogada porque adora andar bem vestido e bem vestido quando você perguntar se ainda o acha bonito ou ser bonito e atraente nunca vai dizer que você tá feio gordo afinal ele ou ela sabe mentir como ninguém só vai casar com você quando tiver certeza de que se trata de um relacionamento sério pois não tem interesse em dividir o seu patrimônio em aventuras sua família vai ter consultoria jurídica de graça se for bem sucedido não vai lhe pedir dinheiro para nada vai te incentivar na sua profissão para que você também evolua profissionalmente vai lhe ajudar a ter sucesso financeiro não vai ter motivos para mentir pois deixará evidente todas as condições as cláusulas do relacionamento vai entender porque você precisa viajar viajar a trabalho porque também viajar a trabalho não vai reclamar quando você exigir divisão de tarefas com os seus filhos ou com relação às tarefas domésticas pois entendem sabem defender sabem bem defender os direitos de outro como ninguém vai te incentivar a vestir-se bem afinal ele ou ela também gosta de andar bem vestido bem vestido não vai reclamar se você estourar o cartão de crédito com compra de livros pois sabe a importância de se adquirir conhecimento constantemente e ainda sabe valorizar a inteligência em uma discussão vai prestar atenção pacientemente em tudo que você falar afinal tem ciência de que cada um tem o direito de expor os seus argumentos nos momentos mais dramáticos da relação vai tentar uma conciliação no litígio dos problemas afinal sabe que algumas questões encerram-se apenas quando a relação tiver transitado em julgado e até que isso ocorra quando será um deflagrado ou deflagradora das soluções em caso de litigância na relação estão havendo acordo entre as partes você não precisará pagar advogado para fazer o seu divórcio por isso casem com advogado ou com uma advogada e aí eu trouxe um caso para vocês e eu quero saber a opinião de vocês ocorrência de estupro por pensamento é registrada em delegacia eu quero saber se vocês fariam o inquérito policial iriam instaurar o inquérito policial por uma ocorrência de estupro por pensamento olha só estupro por pensamento um boletim de ocorrência inusitado consta nos arquivos da polícia civil de são paulo uma mulher afirmou ter sido estuprada por pensamento por dois homens a ocorrência foi registrada na terceira delegacia de defesa da mulher na zona oeste da capital paulista comparece a declarante noticiando que desde o dia 6 de junho desde o dia 6 do mês de junho do ano de 2010 vem sendo estuprada por pensamento por fulano e ciclano hora partes escreveram no histórico do boletim as policiais que ouviram o depoimento da mulher uma dona de casa de 39 anos separada que mora no bairro do rio pequeno a declarante alega que desde que conheceu fulano este lhe concentra a declarante chama a relação sexual por pensamento de concentração declara que o fulano mentaliza e possui o poder de lhe forçar ao ato sexual por pensamento sem lhe tocar em forma a ocorrência em outros trechos do boletim a mulher contou que os supostos agressores mentais não usam preservativo que o ato sexual lhe causa dores nos órgãos sexuais pois é cometido mediante violência nenhuma das partes envolvidas é carinhosa durante as concentrações também há relatos segundo ela de que eram as relações sexuais por pensamento informando que os homens se revezavam e um deles arrancava sua roupa e que sempre tomava remédios para não engravidar por pensamento em seu depoimento a suposta vítima ainda pede a prisão dos concentradores porque pretende se dedicar a um convento visto que se cansou de ato sexual e deseja se tornar uma mulher freira policiais da terceira delegacia de defesa da mulher da zona oeste da capital paulista pediram um exame psicológico da suposta vítima e vocês na qualidade de delegados ou delegadas de polícia vocês fariam a instauração do inquérito policial do pensamento eu já estaria presa por homicídio uma mulher duplamente qualificada há muito tempo né depois eu vou mandar para vocês tá de matar o presidente da república porque seria essa que eu estaria respondendo eu vou mandar para vocês depois a cópia aí do boletim de ocorrência tá não vou ler porque tem umas palavras muito cabulosos mas eu vou mandar para vocês lá no grupo tá e o nosso fórum número 11 é conceitui rito processual qual que é a importância do rito processual o rito processual é o que vai garantir a nossa tutela jurisdicional em âmbito penal não é isso alguém tinha feito alguma pergunta escreveram no chat não sei alguém tem que ter ouvido a mão fez um barulhinho eu pensei que era pegadinha tô chocada não é possível que ela fez uma coisa dessa fez ué fez tadinha ela provavelmente tinha algum problema gente algum problema psicológico coitada eu já peguei uns boletim cabulosos mais ou menos esse naipe aí não tão cabulos assim mas a gente dá para ver que a pessoa não bate bem dos parafusos a gente finge que é registro boletim a gente entrega a pessoa foi branco tá tudo certo eu vou mandar para vocês separado o arquivo para vocês lerem com riqueza de detalhes tá eu sabia que vocês não iam acreditar muito pode dizer leandro o professor uma vez o eduardo tava me explicando um negócio ele comentou a respeito de da verdade real nessa situação é da verdade real seria uma verdade absoluta também ou não não existe verdade real não existe verdade real é que vai ser a verdade absoluta não existe verdade real sempre vai ser relativa o qual o doutor marcos uma vez falou a verdade real é debatida com o seguinte termo é a verdade processualmente construída né é porque vai ser vão ser histórias né não vão ser memórias nós vamos trabalhar sempre com história e a história inventada reinventada criado e criado que nem eu li aqui o boletim de ocorrência para vocês vocês vão repassar para alguém vocês vão contar a memória essa outra pessoa que vai repassar por outro vai contar a história e aí essa história que vai se propagar e na hora de se propagar ela é contada de maneiras diferentes por isso que o processo penal teve uma grande evolução na fase da audiência onde fazia pergunta para o juiz o juiz fazia pergunta para testemunho para o acusado o advogado defensor também e é hoje faz diretamente para as partes para não ter essa distorção que a história proporciona por isso que principalmente na história do direito nós não nos baseamos em datas específicas né sempre nos períodos históricos Eveline eu queria ver sua cara e aí alguém gostaria de contribuir com alguma coisa dizer algo Eveline já pensou você na delegacia de defesa da mulher atendendo isso eu atendi muitos casos desse conhecimento no meu estágio há 18 anos atrás muitos casos parecidos pode ficar chocada manda bom pessoal então nosso fórum de hoje é dizer o que é o rito é nós sabemos que é por intermédio dele que vai se desenvolver fazer todo o desenrolar do processo para que se tem uma tutela jurisdicional em âmbito criminal né para as partes é a partir de amanhã nós vamos então fazer os nossos debates sobre a lei de execução penal então o primeiro grupo vai fazer um texto né não precisa ser um texto jurídico né um texto formal defendendo a lei a lei de execuções penais o segundo grupo vai fazer um texto contra a lei de execução penal e o terceiro grupo vai fazer perguntas acerca da defesa e acerca da acusação da lei de execuções penais por isso que o grupo 3 e o grupo 6 e o grupo 6 são misturados entre as duas turmas para não puxar a sardinha para o outro né e não combinar as coisas não vai ficar sem graça e é um debate né então nós temos que debater aí na quinta-feira fica o grupo 4 com a defesa o grupo 5 com a a acusação contra né a lei lei de execução penal e o grupo 6 faz as perguntas faz o debate quaisquer dúvidas entrem em contato me chamem para perguntar Lara tô te vendo hoje você tá muito sumida viu Lara diga Leandro professor eu não peguei o começo do BO aí certinho que eu tava ali na cozinha mas se a gente partir pela premissa que ela acredita no que ela tá relatando o BO serviria até de materialidade na questão de avaliação psicológica porque assim é na na hora que ela fala de gravidade para o pensamento é eu associei imediatamente de gravidez psicológica mas ela forma de uma fé ela acredita ela gera leite então não se trata de uma questão assim é de mentira eu digo assim na realidade dela é se a gente partir pelo aro da do psicológico ela acredita naquilo então isso aí tem que né e com certeza que nós iríamos encaminhar para um psicólogo né eu falo porque às vezes se um mero B.O.B. se ele é desprezado não é feito alguma coisa disso talvez lá na frente não vai ter tanta materialidade para fazer esse essa ele não vai ser feito né na verdade um B.O.B. se não é feito vai ser feito encaminhamento para ela eu ia falar mas a própria polícia nesse caso ela pode intervir o delegado pode Oi Denis não só queria comentar com o Leandro aí que no caso era é isso mesmo só encaminhar ela mas não tem como instaurar não tem inquérito para apurar o crime contra os acusados são acusados de que o que que eles fizeram o intercrime de cogitação não é punível eu não digo sentido de de investigar mas no sentido de tentar ajudar a falar uma pessoa né ele só brincar de cinco contra um pensando dela não é né é isso não dá para instaurar nada né Evelyn nada 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 então quaisquer dúvidas vocês entrem em contato eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp tá para vocês lerem lá e qualquer coisa só chamar respondam o nosso fórum amanhã então às sete horas nós fazemos o nosso debate e na quinta também um grande abraço a todos fiquem com Deus e hashtag fica em casa se cuidem até mais e mais e aí e aí e aí e aí e aí